O leilão para a construção do trem-bala que vai ligar São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas já tem data marcada, 19 de setembro de 2013. As empresas interessadas em construir e operar o trem de alta velocidade têm até 13 de agosto do ano que vem para enviar as propostas. O aéreo chega a cobrar mil reais. O trem de alta velocidade nunca poderá exceder 250, então é uma tarifa competitiva. Porque o trem pode ter a mesma flutuação que o aéreo tem, reduzindo tarifa fora do pico para quem cobrar com antecedência, mas ele pode ir no máximo a 250 reais. Então é um ganho significativo, além de ter um ganho que é a qualidade do serviço do trem de alta velocidade que é muito superior à qualidade do transporte aéreo.